Sabe aquelas notícias que quando a gente vê a gente fica meio sem saber o que pensar, né? Então, é esse o caso. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre uma coisa que há algum tempo atrás eu consideraria meio que impossível de acontecer. Só que claramente a gente vive uma outra realidade hoje em dia. E aí, absolutamente do nada, do nada, o Yves Guillemot, o CEO da Ubisoft, pra quem não sabe, né? Ele disse aí que eles estão dispostos a avaliar possíveis ofertas de compra. Do nada, assim, sabe? Um negócio esquisito mesmo. Eu vou falar aqui sobre o impacto dessa declaração aí, lógico, né? E qual deve ser o destino da Ubisoft, beleza? Mas antes, vocês sabem como funciona. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Dá uma olhada também no site da ProPlay, que tem aí os melhores energéticos gamers pra poder turbinar aí as suas jogatinas, beleza? Vale a pena dar uma conferida e aproveita e usa também o meu cupom de desconto WR20 pra poder ganhar aí 20% de desconto, beleza? O link tá aqui na descrição. Vai lá. Que satisfação, aspira. Então, senhores, quem diria, né? A Ubisoft aí se colocando à disposição no mercado, empresa de tanto sucesso, pelo menos no passado, de tantas franquias excelentes chegando aí a esse ponto, é uma coisa realmente complicada. Quem acompanha aqui o canal sabe de todo o carinho que eu tenho pela Ubisoft, né? Vários dos melhores games que eu já joguei na vida vieram dessa desenvolvedora, então é impossível a gente não criar uma relação com essa empresa, né? Aliás, relação essa que acabou se tornando aí mais próxima depois que eu me tornei produtor de conteúdo, né? Passei a conhecer algumas pessoas de dentro e tal, conhecer como é que funcionava um pouco mais a Ubisoft por dentro e tudo mais. Enfim, como eu disse há alguns anos atrás, eu nunca imaginaria que a Ubisoft se colocaria à disposição no mercado, né? Como se estivesse numa feira livre, sei lá. Mas a verdade é que os últimos anos foram bem ruins pra empresa. Pra que vocês tenham aí uma ideia, pra quem não sabe, né? Em 2019, o valor de mercado da Ubisoft girava ali em torno de 11 bilhões, bilhões de dólares, né? E hoje não chega nem a 6. Uma queda absurda. Em pouco mais de 2 anos. Nesse meio tempo aí, basicamente, aconteceu com a Ubisoft tudo o que não deveria acontecer dentro de uma empresa de games. Aliás, eu acho que não deveria acontecer em nenhuma empresa, né? Decisões artísticas equivocadas, como o Watch Dogs Legion, por exemplo. E o próprio Ghost Recon Breakpoint foram péssimas decisões artísticas. Depois eles correram atrás pra poder resolver, principalmente o caso do Breakpoint. O Watch Dogs Legion ficou por isso mesmo, né? E eles trouxeram algumas melhorias, mas já era. O jogo já foi abandonado, inclusive. Eles tentaram apostar em novas IPs que acabaram fracassando miseravelmente, como foi o caso de Hyper Escape. O próprio Elite Squad, o Tom Clancy Elite Squad, aquele jogo mobile lá, que chegou, teve até alguma repercussão antes de ser lançado. E aí depois que foi lançado, morreu totalmente. Pouco mais de um ano depois, os servidores já tinham sido desativados. Tiveram ainda outros jogos que meio que já morreram antes mesmo de nascer, como é o caso de Skull & Bones. Que a gente nem sabe mais o que é que vai acontecer com esse jogo. Se de fato ele vai ser lançado. E o próprio Beyond Gunny Nível 2, que também anunciaram aí há trocentos anos atrás e até agora a gente não sabe nada. Muito provavelmente são jogos que devem ser cancelados. Realmente tem sido anos bem tensos pra Ubisoft, né? E isso porque eu só falei dos games. Porque se eu vou falar aqui de outras polêmicas, tipo os vários processos judiciais. A saída de vários profissionais de nome, como o Rafael Lacoste, o cara lá do Assassin's Creed com 16 anos de casa. O Dan Hay, né? O cara do Far Cry, que tinha mais de 10 anos de casa também. E vários outros. Eu tô falando aqui só os que eu tô lembrando agora. Realmente é uma situação bem complexa. E aí você soma isso. A questão da pandemia, que gerou toda uma gigantesca crise econômica no mundo inteiro. E aí eu acho que a gente tem algumas razões pelas quais a empresa perdeu tanto valor de mercado, né? E aí pra terminar de esculhambar o negócio todo de vez. O Yves Guilhemo, que é o CEO da Ubisoft, o principal acionista da empresa, revela durante aí a conferência deles. Aquela conferência de resultados financeiros, né? Do último trimestre. Eles sempre estão fazendo aí pra poder mostrar aos investidores o andamento da empresa. E aí o cara vai lá do nada e fala que eles estão dispostos a avaliar possíveis ofertas de compra. Ou seja, ofereceu a empresa mesmo assim na maior cara de pau. É bem irônico isso porque a própria Ubisoft já recusou várias ofertas de compra. Nos últimos anos a própria EA já tentou comprar a Ubisoft sem sucesso. Vai entender, né? Lógico que eram outros tempos naquela época, né? Hoje o negócio é bem diferente. Pois bem, com o próprio CEO da empresa dando sinal verde aí, claro que vem às nossas cabeças aí os principais players do mercado de games hoje, que são a Sony e a Microsoft, e não apenas são as maiores empresas do mercado, como elas estão aí abrindo os cofres, né? Comprando estúdios aí pra todo lado. Recentemente a Microsoft comprou a Activision Blizzard por quase 70 bilhões. A Sony também foi às compras, comprou aí a Band por quase 4 bilhões. É muito dinheiro envolvido. Então o mercado que tá muito aquecido, né? Lógico que a Microsoft tem muito mais poder de compra que a Sony, não tem nem o que comparar. Mas é bom lembrar que eles acabaram de adquirir a Activision Blizzard, como eu falei. E isso por si só já deu bastante rolo, porque a própria Sony acusou a Microsoft de tentar criar uma espécie de monopólio. Então, sinceramente, eu não sei se a Microsoft tentaria comprar a Ubisoft exatamente pra não inflamar ainda mais essa questão da tentativa de monopólio. Dinheiro eles têm, já provaram isso, mas a questão aí eu acho que é mais diplomática, sabe? De deixar as coisas mais em panos quentes ali. Mas aí eu acho que sim, é bem provável que a Sony tente entrar em negociação. É um valor que eu imagino caberia tranquilamente no bolso da Sony aí. Com certeza seria uma aquisição que agregaria muito a Sony, tanto pelas várias franquias de sucesso que a Ubisoft tem, mas também pelos vários projetos na área de tecnologia. Pouca gente sabe, mas as engines, a Snowdrop, por exemplo, que é usada no The Division 1 e 2, e a própria Envil Next, que é usada nos Assassin's Creed, nos Ghost Recon e tal, são tecnologias da própria Ubisoft. Eles desenvolvem isso, né? Enfim, eles desenvolvem várias outras coisas. A Ubisoft não investe só na questão dos jogos, tem várias outras coisas relacionadas ali. Sinceramente, eu acho que a Sony acabou comprando a Band por um valor bem inflado, e agora eles devem estar observando essa oportunidade de mercado aí pra comprar a Ubisoft, e aí eles devem estar pensando, putz, se eu tivesse esperado um pouco aqui, velho, agora podia comprar aí uma empresa bem mais sólida, né? Por um valor bem mais atrativo. Enfim, não vou entrar no mérito da questão aqui, mas deixem aí o que é que vocês acham a respeito. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, né? Então, digam aí o que é que vocês acham, né? Acham mesmo que a Sony vai tentar comprar a Ubisoft? Comenta aí embaixo, beleza? Siga-me aí nas redes sociais pra poder ter acesso a várias outras informações sobre os jogos táticos e sobre os games de uma forma geral. Se quiser ganhar vários benefícios por aqui, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. Tchau, tchau.